Atlético 2 e Tumbiara 1, veja como foi. A primeira chance foi do Atlético com Jorginho. O Dragão teve outra com Mike. Gilcinho na falta e Afonso fez a defesa. E o Atlético seguiu pressionando. Outra chance com Pedro Bambu. Mas aos 34, contra-ataque do Itumbiara. E David encontra Damião, que toca por baixo de Lucas Pereira. 1 a 0 e Itumbiara no Ascioli. Ainda no primeiro tempo, Pedro Raul tentou empatar de cabeça. Segundo tempo, Damião na área, mas a bola foi nas mãos de Lucas Pereira. Troca de passes do Atlético, Reginaldo cruza, Pedro Raul chuta e o zagueiro Oscar faz uma defesa. Aí não vale, hein Oscar? Pênalti. E cartão vermelho para o jogador do Itumbiara. Mike na bola e o empate do Dragão. 1 a 1. Outra chance com Pedro Bambu. E Afonso de novo defendeu. Pedro Raul queria fazer o dele. E acertou a trave. No lance seguinte, o centroavante do Atlético ganha na área e toca para Madson, que é derrubado por Guilherme. Outro pênalti. E de novo, Mike não perdoa. 2 a 1 Atlético. Madson tentou o terceiro do Dragão. Aos 47 do segundo tempo, bola na área do Atlético e os jogadores do Itumbiara pediram pênalti de Pedro Raul em Lucena. Elmo Rezende mandou seguir e terminou Atlético 2 e Itumbiara 1. Nós vamos repetir esse lance daqui a pouquinho, porque o pessoal do Itumbiara reclamou bastante. Acompanhe as entrevistas. Quero fazer, se Deus quiser, muitos gols aqui com a camisa do Atlético ainda. Esse é o objetivo, seu artilheiro do Guilherme? Olha, o meu objetivo é sempre o primeiro do grupo, é o título. Mas se vier também vai ser muito bem-vindo. O Itumbiara tem que juntar todas as suas forças. Mas, por que ainda não acabou, cara? Ainda acredito que o Itumbiara, você viu aí, é um time batalhador, um time de guerreiros meninos, até que está tendo o sonho aí de ter uma ascensão, até mesmo vir jogar no Atlético, disputa uma Série B de Brasileiro. Mas nós vamos fazer o máximo possível para que não deixe o Itumbiara cair de divisão. Sabemos que o jogo ia ser muito difícil jogar contra o Itumbiara, mas a gente criou uma maior oportunidade de gol. E graças a Deus, no segundo tempo, fizemos dois gols de pênalti, merecidos. O time lutou até o final. Agora é descansar, fazer uma semana muito boa, porque é muito difícil jogar contra o Goiás, como fora, como dentro. Mas a gente está preparado, né? Vamos com tudo, vamos com o elenco forte para a gente sair com o vitorioso contra o Goiás. Mas a gente precisa valorizar muito essa vitória. Não só pelo que foi trabalhado, foi alertado que o David, que o Nikesi são jogadores rápidos, que eles iam jogar por um contra-ataque, que a gente tem que estar atento nos rebotes, reação rápida nos rebotes para não deixar. E essa lição tem que ser absorvida e não se repetir novamente. Mas valorizar muito essa vitória, principalmente pela oportunidade de poder colocar os meninos da base. De poder colocar o Lucas, de poder colocar o Wagner, de poder colocar o Luan. Luan, com 17 anos, já poder estrear no profissional. Então, isso valoriza muito a nossa base e me deixa satisfeito, porque os meninos estão merecendo a oportunidade. Jogando 10 horas da manhã, com um sol desse, você toma o gol de empate, você perde um jogador expulso, você fica com 10, a dificuldade vai aumentar. E foi o que aconteceu. Aí, no outro pênalti, 2x1, viraram. A gente saiu para o jogo, tentando buscar o empate. No último final, eu, onde eu estava, entendo que houve um pênalti, claro, né? Houve um pênalti, claro, que o Elmo não assinalou. Assinalou dois para o Atlético, que foram. Não estou contestando quanto as penalidades contra a gente. Estou contestando o pênalti que houve para nós, que ele não marcou. Então, isso a gente já está acostumado, a gente vê direto isso aqui no futebol goiano, que quando aperta o jogo para as equipes grandes, vem o árbitro e muitas vezes define. Então, fica ruim, né, cara? Fica ruim porque fizemos um bom jogo e poderíamos até ter saído daqui com um resultado muito bom. Repete aí. Bora repetindo e os comentaristas aqui opinam, por favor. É o Pedro Raul com o Lucena, nesse lance que o pessoal do Itumbiara reclama do pênalti. Com vocês. Olha lá. Pênalti. Ah, deu um puxão. Puxou? Puxou, pelo braço, olha lá. Puxou com os dois braços, com o braço, né? Braço direito ali, dá para ver claramente que ele pegou. Não estava fora, não. Olha lá, ela pegou. Não, estava dentro. Está dentro, está dentro. É dar pênalti. É dar pênalti. Em cima da linha é dentro da área, né? E o Elmo está na cara ali. É uma coisa assim, desnecessária. Olha lá o braço. A hora que vocês pararam aí, ó. Nesse momento que vocês param aí é o ideal. Não, um pouquinho para frente. É, ali mesmo. É, um pouquinho para trás agora. Já está puxando, né? Puxou. Foi pênalti. Que coisa, hein? Fica comprovado que o cara caiu para trás. Tem uns que ele fala que foi puxado. Tanto é que os pés dele vão para frente e ele vem para trás, olha lá. Puxou. E o Elmo está perto, hein? Está dando para ver. Não, ele está perto, ele está em cima. Bem posicionado o Elmo Rezende. Pois é, hein? Pois é. Olha lá, olha lá. E aí é o seguinte. Já está puxando ali. Já está puxando o braço direito no braço direito do cara. Tem umas coincidências infelizes, né? O Adson fala da arbitragem na quinta. O Barbieri reclama no domingo. E antes no domingo tem estremia aí, bicho. Todo mundo fala, todo mundo chora. E sempre tem um quê? Um quesinho a mais. Mas deu atlético, hein, Zé Roberto? E o Dragão e o Mike com cinco gols. Cinco gols. Os pênaltis do Atlético, nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida. Um toque de mão ali em cima da linha do Oscar. E depois um pênalti totalmente infantil, né? O jogador vai com tremenda violência para acertar a bola. E acerta o jogador do Atlético, que pouco antes tinha tirado a bola do alcance dele. Então, dois pênaltis bem marcados para o Atlético. E o Elmo, praticamente no último lance, não marcou esse pênalti aí a favor do Itumbiara. Que fica só com sete pontos, numa situação bastante delicada na classificação com a reação do Itumbiara. A reação do Itumbiara complicou muito o Itumbiara, porque a campanha do Itumbiara já era ruim. E aí ele tinha um adversário com quatro pontos, que em cinco dias foi para dez pontos. É, o Iporá embananou a vida de todo mundo lá embaixo. E, Evandro, na coletiva o Wagner falou dos meninos que ele colocou para jogar hoje. Detalhe, ele pula o Sub-20. Ele falou mal do Sub-20, que não iria aproveitar ninguém, não aproveita. Os meninos que entraram hoje são do Sub-17. O Wagner e o Luan. E o goleiro já estava no ano passado. É, o goleirão veio inclusive do Havaí. O Lucas, ele disse que já tinha jogado lá com o Maurício Koslinski. O goleiro do Atlético, falou na coletiva hoje. Ele tinha jogado pelo Atlético o Aspirantes, ano passado. E hoje teve a primeira oportunidade no profissional mesmo. Mas jogou no 19 também do Atlético. Tinha jogado já, né? Já tinha jogado. E no ano passado já tinha pego o banco do profissional e feito os jogos no Aspirantes. E hoje é o segundo goleiro, porque o Wendel hoje ficou no banco. O Koslinski foi poupado. O Atlético jogou desfalcado também. Os Alas, o Moraes, o Jonas, o Suspenso, o Washington. E o Matheus também, que é o destaque do time. Lucas Rocha, machucado. Então, muito desfalques. Mas eu acho que o resultado, dentro daquilo que a gente já imaginava mesmo, todo mundo apontou o Atlético favorito, confirmou esse favoritismo. E não sei como é que foi o público no interior, mas acabou sendo um pouco melhor. Pelo menos nos times. 2.500 e poucos pagantes hoje. O Vila não chegou a 2.000 pagantes. E o Pameri, 750. Então, foi o melhor. E o Porá não deve ter dado mais que isso também. Vamos lá. Goiânia ontem, 608. O Atlético hoje, 2.559. E o Porá 1, Aparecidência 0. 494 pagantes. Novo Horizonte e Goiás, 726. Grêmio Anápolis e Goianésia, 141 pagantes. A maioria do Goianésia. E o Vila Nova hoje, com 1.663. Esse público no Ascioli de hoje, se é no Olímpico, dá 483 pagantes. Mil torcedores. No máximo, sim. Espremendo. Às 10, hein? Porque se é à tarde, não dá. Espremendo bem. O que está demonstrado aí é que o torcedor do Atlético prefere o Ascioli. Isso a gente já sabia desde criança. E prefere de manhã. Gosta. O Atlético, inclusive, está fazendo um desafio aí para a torcida que vai jogar aí com o Santos. que se vender antecipadamente, desculpa, todos os ingressos que tem a venda, que vai colocar, ele passa só os 10% de direito para o Santos. Mas tem que comprar antecipado. Senão vai ter que dividir mesmo. É uma promoção com o Atlético. Promoção não. É um desafio, né? É um desafio para a torcida. O jogo é dia 4, né? 7 e 15. 7 e 15 da noite, um horário bom. Então, o Atlético vai pegar fogo esse jogo de domingo lá no Ascioli. Ô, Doni, o Atlético apresenta o Mike, que nós já conhecemos já, está fazendo gols. É. Um novo goleiro aí, que é o Lucas Pereira, que lá falam muito bem dele. E está tranquilo, essa caminhada do Atlético no Goiânão. Mas jogaram um pouco, né, Evandro? Ele está falando dos que vieram do Atlético. Não. Ah, os laterais. O original do Nicolas. Foram bem, foram bem. Não comprometeram não agora. É bom a gente ter cuidado, porque o adversário também, apesar de ter sido pênalti, ter razão na reclamação, mas o Itumbiara não inspira essas... Não dá esse aperto todo, né? Para a gente ver se o cara foi muito bem mesmo. O Atlético está se organizando aos poucos, né, Pasqueta? Acho que no começo da temporada, o Wagner andou cometendo aí uns equívocos. Talvez mexendo demais no time. Aí, na medida que ele começou a ter uma certa base, o time cresceu. Do meio campo para frente já tem tempo que vinha bem ajustado, com o Mateuzinho jogando muito bem, o Mike jogando muito bem. Esse Pedro Raul chegou e encaixou muito bem ali como centroavante. O Atlético estava com falta desse jogador. Desde que de lá saiu o Júnior Brandão, que parece que só jogou lá também, né? Jogou um pouquinho no Iporá também, né? Alguns jogos. Mas tinha ainda problemas na defesa e parece que está se organizando. Aos poucos, o Atlético vai se ajustando. A gente vai ver agora, de fato, qual é a qualidade desse Atlético atual, desse jogo contra o Goiás. É um clássico em que acredita-se, eu particularmente acredito, que será um jogo pegado, um jogo difícil, porque o Goiás não vai querer perder esse jogo. Já teve esse empate hoje que não estava nos planos e, obviamente, deve entrar com muita força o Goiás e o Atlético também vai mostrar a força que tem. É uma vantagem grande para o Atlético jogar no Ascioli, porque realmente o Atlético faz do Ascioli, não vou dizer um alçapão, porque não é um alçapão, porque não enche tanto. Mas o mando de campo do Atlético no Ascioli é muito forte e o Goiás vai enfrentar isso lá e aí a gente vai ver como é que está realmente a força desse negócio do Atlético. Agora, sobre os meninos que vocês estão falando tanto aí do Sub-17, pelo menos o Wagner Lopes corrige um erro, né? Porque não olhar a categoria de base do clube que ele está dirigindo, não existe.